Considerado um dos maiores espetáculos culturais do Brasil, o desfile das escolas de samba atrai turistas de várias partes do mundo. Um dos carros-chefes do desfile é o enredo e a bateria. Em 2011, por exemplo, a história do apresentador e empresário Silvio Santos foi tema enredo da escola tradição no Rio de Janeiro. Em quase todos os estados brasileiros existem escolas de samba. Depois que os moradores do Orgulho do Madeira participaram do desfile no ano passado e a escola de samba foi campeã, a direção decidiu criar um projeto em contrapartida à participação da comunidade. Ao meu lado, o Última Média vai contar pra gente por que criar esse projeto e que projeto é esse, Última. A diretoria, quase todos são professores, então como que a gente poderia fazer? Trazer conhecimento. Então daí veio a ideia de aulas, vamos fazer aulas preparatórias pro Enem, porque são muito jovens, pessoas querendo mudar de vida. Então foi um projeto que veio acalhar, caiu muito bem e a diretoria toda abraçou. Anne Pablícia, presidente da escola de samba, nos conta que a ideia principal é melhorar a qualidade de vida e dar acesso à educação aos moradores do Orgulho do Madeira. Anne diz ainda que mais de 30 pessoas participaram da aula inaugural e a procura está sendo grande. As pessoas têm nos procurado, nós já temos, começamos com 32 inscritos, mas essa semana várias pessoas têm procurado, têm ligado pra procurar, querendo saber. Então assim, dentro na sede provisória tem a ficha de inscrição, antecipadamente as pessoas podem ir lá e fazer suas inscrições, mas no local também nós fazemos essas inscrições, então assim, não quer vir, pode vir, porque as inscrições elas estão feitas no local, na hora, é só vir e participar. Emocionada, Angela Cardoso, presidente da Associação dos Moradores do Orgulho do Madeira, nos conta que as atividades de percussão e também aulas preparatórias para o Enem, têm contribuído muito com a comunidade. Um reforço, né, para aqueles que realmente não têm oportunidade lá fora de serviço, para trabalho, eles querem capacitar para arrumar um emprego melhor. Muitas pessoas não enxergam a nossa realidade aqui dentro. Dentro de cada apartamento desse aqui, só vocês vendo que precisa, são carentes, precisam do empurrão, estar ali dentro, de puxar pela mão, dar o primeiro passo. Dê a mão para eles, para eles poderem se levantar, se erguer. A gente precisa de pessoas que enxerguem as pessoas aqui dentro, ser humano, não falar que só tem bandido, que tem vândalos, não, que tem família que realmente precisa. Os acadêmicos estão junto com nós, estão trazendo agora esse ensino básico aí para nós e a nossa melhoria daqui para frente é aquilo que nós mais desejamos que está acontecendo. Jack Charles já está imaginando como será o futuro. Amanhã, o que eles podem fazer dentro de uma faculdade? Dizer assim, hoje nós temos um médico do Orgulho do Madeira que foi formado através do começo e do início desse Enem. Isso é muito bom para nós e gratificante. Obrigado. 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 Obrigado.